Como excluir um vídeo do YouTube em 2023? Sempre o YouTube tem atualizações, então resolvi fazer esse vídeo. Mas antes de tudo pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Para excluir um vídeo do YouTube, você vai abrir o aplicativo YouTube. Essa é a tela inicial, você vai clicar na foto do seu canal, caso você não esteja alongado no seu canal. Você vai clicar na foto e alongar na conta do seu canal. Você vai clicar na foto do canal. Nessa tela, você vai verificar se você está alongado na conta do seu canal. Se não tiver, você alonga para a gente excluir o vídeo. Você já está alongado na conta do seu canal, você vai clicar agora em seu canal. Essa é a tela inicial do canal. Aqui pessoal, você vai clicar em gerenciar vídeos. Vai vir essa tela. Aqui nessa tela, está todas as postagens do seu canal. Você vai procurar o vídeo que você quer excluir. Você pode puxar a tela para cima, pode pesquisar o nome do vídeo. O vídeo que você quer excluir. Vou excluir um vídeo desse canal. Esse canal eu já não uso mais. Você já encontrou o vídeo que você quer excluir. Você vai clicar nos três pontinhos do lado do vídeo. Eu estou marcando para vocês verem. Você vai clicar em cima desses três pontinhos. Logo em seguida, vem essa guia. Antes de excluir, eu tenho que lembrar. Você excluindo é permanente. Não tem volta. Excluiu, já não tem mais volta. E além disso pessoal, não é possível você excluir vários vídeos de uma vez. Você vai excluir de um por um. Você tem a certeza? Realmente quer excluir esse vídeo? Você vai clicar em excluir. Você vai clicar em excluir. Pronto, excluído com sucesso. O vídeo que você acabou de excluir, já sumiu do seu canal. Já não faz mais parte do seu canal. Muito fácil e simples. Dúvidas? Deixe nos comentários. Você já pode voltar para a tela inicial. Se por acaso no seu celular não aparece a opção de excluir no YouTube. Você vai na loja de aplicativos do seu celular e atualiza o aplicativo YouTube. Vai que dá certo. Então é isso pessoal. Se eu lhe ajudei, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Deixa o like pessoal. Isso é muito importante. Vou ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.